Moradores de Sapopemba, um dos bairros mais populosos do extremo leste de São Paulo, reclamam da onda de assaltos que toma conta da região. A chuva comprometeu a impressão, mas o alerta sobre o risco de assalto continua, principalmente entre as 4 e as 7 horas da manhã. O cartaz foi colado por moradores da Vila Primavera em pontos de ônibus do bairro. É assalto atrás de assalto. E não tem hora. É 7 horas, é 6 horas, é 5 horas, é de manhã cedo agora. Falaram que é 6 horas da manhã, eles já estão assaltando o pessoal nos pontos de ônibus. Ana Carolina foi assaltada na porta de casa. Eu estou tendo que pagar alguém para trazer eu do ponto até aqui, o meu irmão, porque eu tenho medo. Eu escutava barulho de moto, chegava as pernas a amolecer. E não é só eu, todo mundo está com esse desespero aqui. A rua Desembargador Veloso de Oliveira, aparentemente, é uma rua calma. Mas os moradores contam que a onda de assaltos começou há 5 anos e que de um ano para cá piorou. Mas detalhe, quem mora aqui na Vila Primavera diz que é difícil não ter pelo menos um assalto por dia aqui no bairro. Meire já presenciou o crime e para evitar novas ocorrências do tipo, participa de um grupo na rede social com os vizinhos. Antes dela tirar a chave para abrir o portão dela, pegaram a bolsa e levaram as coisas dela. Não bastasse os assaltos a pedestres, casas também são invadidas. Quebraram o vidraço lá quando eu não estava lá. Um dia de noite saí, fui para o hospital, cheguei lá, vidraço estava quebrado. Dona Jandira mostra no portão de casa marcas da última tentativa de assalto. Toca o telefone. Minha vizinha falou, fecha bem as portas, que tinha três homens querendo abrir seu portão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os roubos na região de Sapopemba caíram mais de 10% em 2015, quando comparado a 2014. No entanto, esta padaria tem uma, duas, três, são 23 câmeras que não inibiram os criminosos. Teoricamente, entram, não prestam nem atenção nas câmeras porque vai ficar impune, muitas vezes andam com máscara, andam com capacete, bonés fechando o rosto. Quer dizer, não tem assim, como você visualizar muito bem a feição de cada um, né? A polícia até passa, mas parece que é um horário assim, meio, dá muito a desejar. Precisamos mais, sabe, policiamento, precisamos mais que observe mais, que o nosso bairro seja mais visto pela polícia. E, por favor, não tem assim, meio, dá muito a desejar.